Salve Maria, nós estamos próximos do Natal. Já se aproxima o nascimento do Menino Jesus. E sempre, em todas as épocas, a Igreja comemora de forma especial esta data tão solene, que é Deus que se fez homem e se fez homem para nos salvar. Eu gostaria de hoje fazer uma narração simples, singela, mas de muita profundidade. Nos Evangelhos, dois evangelistas narram de forma especial este nascimento e as circunstâncias em que nasceu o Menino Jesus. Entre eles, está São Mateus, o primeiro dos evangelistas, que narra circunstâncias de reis do Oriente que vêm até a Judéia para adorar o Menino Jesus. E São Lucas, que narra como pastores foram avisados por um anjo de que nasceu o Menino Deus e foram adorá-lo. Hoje, eu vou ficar apenas com o Evangelho de São Mateus. No início do capítulo 2, de São Mateus, ele vai fazer a narração de como magos vindos do Oriente foram até Herodes, que era o rei da Judéia nessa época. Ele era um idumeu, mas reinava sobre a Judéia porque ele estava a serviço dos romanos. E Roma governava toda aquela região. Ao se aproximarem, os magos do Oriente disseram para Herodes, perguntaram a ele onde deveria nascer o Messias, o rei dos judeus. Ele, Herodes, vai chamar os escribas, vai chamar aqueles que conheciam as Sagradas Escrituras, haviam estudado a Palavra de Deus e conheciam exatamente o local onde deveria nascer este menino, onde deveria nascer o Messias. E eles disseram, segundo as profecias de Miqueias, ele deve nascer na cidade de Belém. Belém ficava próximo a Jerusalém, na própria Judéia. Era a antiga cidade de Davi. Herodes disse para os magos, quando voltar desde lá, dizei-me onde está o menino para que eu vá adorá-lo. É óbvio que Herodes estava querendo matar o menino de Deus, porque se ele era rei, iria tomar o trono assim que ele crescesse. E Herodes queria evitar isso, queria permanecer ele no trono. Os magos foram e encontraram-se com Maria e o menino. D. E ofereceram, diz a Escritura, abriram seus cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra. Depois, avisados em sonhos, eles voltaram por outro caminho. E aí vem o fato lamentável, mas que a Bíblia nos narra dos santos inocentes, são aquelas crianças com menos de dois anos de idade, que foram mortas por Herodes, pois ele foi enganado pelos magos. Ele que queria enganar, foi enganado. E acaba matando todos os meninos com menos de dois anos de idade. O que quer dizer esse fato? O que isto significa? Nós podemos tirar algumas lições deste Evangelho tão sublime, tão bonito, que nós podemos contemplá-lo às vésperas do Natal, nessa semana que antecede o Natal. Primeiro, nós sabemos que a piedade cristã colocou como sendo esses magos reis. A Bíblia narra como se fossem magos, mas a piedade cristã nos diz que eles são reis, cujos nomes são Gaspar, Melchior e Baltazar. De onde eles vieram? Qual é a procedência deles? Não se sabe. A Bíblia diz que eles vieram do Oriente. Eles podem ter vindo da Assíria, podem ter vindo da Babilônia, podem ter vindo da Arábia, da Pérsia, de todas essas regiões. Nós não sabemos exatamente. Mas, provavelmente, são pessoas que estavam acostumados a olhar a natureza. Através da contemplação da natureza, eles chegavam a Deus. É mais ou menos aquilo que diz São Paulo na Carta aos Romanos. Logo no início, ele vai recriminar os romanos que eles não chegaram a Deus por meio da natureza. Aqui, sim, esses magos do Oriente, através dos sinais dos astros, perceberam, claro que por uma graça, em tudo isso entra uma graça, é óbvio, mas perceberam através desses sinais da natureza que estava para vir o Messias. E foram adorá-lo com suas caravanas, com o seu secto, com todas as suas riquezas, eles foram em direção à Judéia. Foram seguindo aquela estrela que nós conhecemos como a Estrela de Belém. Essa estrela miraculosa que guiou os magos até eles chegarem na Judéia. O que eles fizeram quando estavam diante de Maria e do menino? Eles, que a tradição católica nos diz que eram reis, viram uma família pobre. Viu Maria e o menino. Viu uma casa singela. No entanto, qual foi a atitude que eles tiveram perante essa cena? Eles o adoraram, diz a Sagrada Escritura. Eles que estavam como uma espécie de reis suntuosos, adoraram aquele que era humilde. Por quê? Porque eles que eram pagãos foram convocados por Deus, foram os primeiros elementos do paganismo, nós podemos dizer assim, que foram convocados por Deus através da natureza e encontraram Maria e o menino. Adoraram. Mas uma coisa que eu faço notar, eles que seguiam as estrelas, seguiam os astros e adoravam a Deus de forma correta por este meio, viram confirmadas as revelações de Deus através da Sagrada Escritura. Foram primeiro convocados por uma estrela e depois adoraram o menino sabendo que estava já essa profecia na palavra de Deus através do profeta Miqueias. E o que eles ofereceram ao menino Deus? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra eram as riquezas do Oriente na época de nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos padres da igreja, aqueles primeiros santos que interpretaram as Sagradas Escrituras tiram um sentido espiritual desses presentes. Entre eles está Santo Agostinho e ele diz que o ouro é símbolo da realeza. Ele foi oferecido ao menino Deus, mas porque nosso Senhor Jesus Cristo era da descendência de Davi. Então, foi oferecido ao rei. Incenso, que é uma fumaça perfumosa que sobe a Deus em sinal de oração, é devido somente a Deus. Pois bem, ele representa o incenso, representa que o menino Jesus é menino e é Deus. É ao mesmo tempo homem e Deus. Tem a natureza humana e a natureza divina. E a mirra, que é um óleo, geralmente era usado para embalsamar os corpos e simboliza que nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra para morrer por nós, para nos salvar e a forma como ele nos salvou foi estando pregado numa cruz. Outro santo, São Gregório Magno, tiram outros princípios desses presentes. Por exemplo, ele diz que o ouro é a luz da nossa inteligência, a luz da sabedoria que nós, seres humanos, oferecemos a Deus quando rezamos, quando nós utilizamos a nossa inteligência para louvá-lo. O incenso simboliza as orações que nós fazemos cotidianamente e é essa oração que se transforma em perfume diante de Deus. e a mirra é a abstinência. São sacrifícios corporais através do jejum, por exemplo, que nós mortificamos o nosso corpo lembrando que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo entregou inteiramente a sua vida por cada um de nós. Todos eles são princípios muito bonitos. Mas, eu faço um convite. os reis magos, os reis do oriente, eles ofereceram esses presentes ao menino Jesus. Mas, e nós? Próximos do Natal, nós já pensamos o que oferecer para o menino Jesus? Geralmente, todos ganham um presente no Natal e é uma alegria, é uma festa que deve ser comemorada dessa forma. No entanto, o aniversariante é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro dessa festa e que presente nós vamos oferecer ao menino Jesus que é o grande aniversariante dessa festa. Talvez, nós não tenhamos ouro, incenso e mirra. Nós não sejamos reis do oriente para poder oferecer grandes presentes a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, uma coisa, todos e cada um podem oferecer. Diz a Sagrada Escritura, que quando os magos do oriente viram Maria e o menino, eles o adoraram. Adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de nós cristãos, cada um de nós católicos, podemos fazer nessa data especial. Podemos louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, adorá-lo como homem, como homem Deus, podemos prestar esse culto de adoração ao menino Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e lembrar que ele, neste Natal, está numa manjedoura, pobre, sendo aquecido por um burro e um boi, tendo ao seu lado Maria, a Virgem Imaculada e São José, seu pai adotivo, esposo castíssimo de Nossa Senhora e cada um de nós podemos nos ajoelhar diante dessa manjedoura e adorá-lo, prestar nossa homenagem, oferecer os nossos presentes, a nossa fé, a nossa adoração e adorá-lo como Deus, pois ele é Deus dentro de nossos corações, mas sobretudo nesta época do Natal, que é uma época de inocência, uma época de alegria. Todos nós nos unamos a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria e a José nessa adoração ao Menino Deus. Salve Maria!